Fala aí galera, beleza? Kattu Gaming na área Hoje vim trazer um teste pra você de Firecar 4 Rodando as DG750 Juntamente com a furação que tá aí na descrição do vídeo Pra quem tiver alguma dúvida Lembrando que esse teste, gente, ele é um teste comparativo Com a MDR-7360, né? Vamos fazer um versus contra ela aí, né? E lembrando que tem um teste, vou deixar o link na descrição do vídeo O teste feito na MDR-7360 Foi um teste recente agora Acho que faz o doido o 3D que eu fiz o teste, né? A intenção desse teste é você estar comparando as duas placas Ver a diferença de FPS que uma dá, né? Vou mostrar as curfurações que eu tô usando Que é idêntica que eu fiz da MDR-7360 Pra você estar vendo aí, beleza gente? Vamos lá então Curfurações de vídeo Tá aí personalizada Foi a curfuração melhor que eu achei É a mesma, idêntica da MDR-7360, né? Vocês podem estar vendo lá Vocês podem ir parando lá, né? Opa, lá tava no alta, né? A textura tava no alta Deixa eu só aplicar aqui A textura no alta O jeitinho que tá aqui, gente É o jeitinho que tá o teste que eu fiz lá Na MDR-7360 Aí vocês vão estar podendo comparar aí Qual que ficou melhor aí Qual que ficou mais legal As taxas de FPS, beleza? A resolução também é a mesma que eu fiz 1600x1900 Aqui também eu cheguei a mostrar lá Que tava igual Tá igual daqui também Não mudei nada, né? E o vertical sync desligado Beleza, gente? Então, bora lá pro teste Então, lembrando que eu fiz uma corrida aqui, né? E... Então, vamos lá então, gente Vou mandar um pouco o cabo pra vocês verem aí, né? Nossa, atropelou o coitado do cara, velho Nossa Ai, fodeu tudo, né? Aí vocês vão estar olhando FPS aí Ainda mais dirigindo É a parte que mais pede Você vai cagando as texturas, né? É... Onde você vai pra lá e pra cá Corre, entendeu? Aonde pesa mais aí, né? Deixa rolando o teste aí Bem de bobo Vocês ir vendo Vamos ver se eu pego Tirolesa ali, né? Pra gente dar uma... Ah, que eu não fiz teste de jeito O outro, né? Mas vamos tentar fazer o teste mais Mais parecido com o outro possível, né? Daí que eu fiz umas explosões Aqui vai ter também Algumas coisas também Vamos ver aqui se depende Se tem algum carro aqui Deixa eu levar esse bug pra cá Aí a gente Tenta explodir ele, né? Vamos ver se a gente dá pra explodir Cadê a arma? Vamos pegar a arma Ah, tô sem granada Também não vai ter como fazer Explosão Mas bom, galera Aí dá pra vocês verem Tendo uma base Eu vou pegar a tirolesa ali Pra vocês terem uma noção melhor Já que na MD eu fiz Uma explosão, né? Vamos ver aqui Dá um andado, uma corrida Virada pra lá e pra cá Vocês estão vendo aí Vamos ver aqui Despedindo Uma coisa ou outra aí Dá uma olhada pra cá Pra lá Gente, tá dando super bem Fluindo super bem Não tem sensação de lag Não tá travando também, viu? Tá bem tranquilo mesmo Eu não cheguei a ver Eu não comparei os dois testes ainda Eu vou comparar Com o que é duro Vocês deixam na descrição Se tiver alguma dúvida aí, né? E... E é isso aí, gente Vamos lá, então Vamos dar continuidade aí Pra você ver tudo aqui de cima, né? Ver melhor, né? Como é, caralho? Vai, a bagaça não sobe Eu tinha falado Eu tinha falado que a G750 Tá um pouquinho melhor Mas jogando agora Tá meio diferente Não sei se Porque ele tá consumindo Muita memória RAM Mas aí Tá meio que O babouco tá fluindo bem A jogatina aí, gente Vou pegar a visão aqui Pra vocês verem mais a distância Bem tranquilo, né, gente? Aí, gente Vou poder comparar E tirar a conclusão De qual que Qual placa aí Que tá saindo melhor Que tem o cuidado de FPS melhor, né? Pegando todo o mapa Pra vocês terem olhando aí Bem em volta O que pesa mais Quando eu olho pra essas árvores, gente Ó Acho que é o movimento Das árvores com floreia Quando eu olho O mapa inteiro Não pesa tanto Cai pra 56, 59, 60 É olhar a árvore Aí dá aquele Da esse slag brabo aí Dá uma caída boa de FPS Entendeu? Põe no reto Olha lá Pega uma boa parte longe Assim Que era pra Ter mais indenização Mas fica mais leve Tá vendo? Entendeu? Fica mais tranquilo aí Bom, galera Ficando por aqui Eu espero que vocês terem tirado dúvidas Essas duas placas aí Vida a diferença De FPS uma ou outra Se curtir não Deixa aquele like aí Favore tal vídeo Se gostar do meu trabalho aí Se inscreva no canal Beleza? Agradeço aí Valeu Até mais Até o próximo vídeo E... Fui! E...